Quem é dono de picape SUV utilitário esportivo que utiliza no sistema de suspensão traseira um feixe de molas, com toda certeza já deve ter feito algum tipo de reclamação quanto ao conforto. Pois é, se trata exatamente de um sistema bem robusto, feito para ter uma alta capacidade de carga e infelizmente não entrega todo esse conforto, mas nós fizemos aqui uma modificação na nossa picape para tentar melhorar o conforto, mas será que ficou bom? E de longe você já consegue notar que tem algo diferente na picape e até mesmo notar a nossa modificação no feixe de molas. Está vendo aquele ponto azul? Exatamente ali que nós fizemos a modificação. Nós alteramos o jumelo original pelo jumelo da picape Comfort. E se você não sabe o que é jumelo, é exatamente essa peça aqui, que faz a ligação do feixe de molas com a carroceria. E essa peça aqui é uma das responsáveis por gerar essa transmissão da vibração no sistema de suspensão para a carroceria. E esse jumelo da picape Comfort apresenta um sistema diferente. E chegando aqui mais perto, vocês vão entender melhor como funciona o jumelo e a diferença para esse sistema ao qual nós instalamos. O sistema original faz a fixação de uma maneira bem simples. A parte inferior fica conectado aqui ao feixe de molas e a parte superior fica conectado então aqui a carroceria ao chassi. Já o nosso sistema que nós instalamos do picape Comfort, vocês notam aqui nitidamente uma boa diferença. Para começar, que ele não é algo retilíneo, ele apresenta aqui já na sua estrutura um corpo mais curvado e bem mais reforçado. Olha só como nós temos aqui pontos de reforço, uma estrutura muito mais grossa. E principalmente, a diferença está nesse sistema com uma articulação. E se você conhece o sistema de suspensão traseira de uma moto, por exemplo, você vai notar uma certa semelhança. Ele é bem parecido com o sistema da balança traseira da moto. Ou seja, é um sistema que consegue fazer com que a roda traseira da moto possa então modelar completamente o terreno, transmitindo menos vibração para a carroceria, para a própria moto. E é dessa mesma maneira que o sistema do Jumelo Picape Comfort trabalha. Fazendo com que toda a vibração causada e qual o sistema de suspensão feixe de molas é recebido. Ele tem esse tipo de articulação para reduzir essa vibração e conseguir modelar melhor, transmitindo assim menos vibração para a própria carroceria. Bem galera, agora para ficar mais claro para vocês entenderem mais o funcionamento feixe de molas, vou colocar algumas imagens que eu fiz no sistema antes e depois. Então primeiramente, olha só como a suspensão original trabalha com o sistema original, com o Jumelo, ele funciona. E você consegue notar que todo tipo de trabalho que a suspensão faz, toda a oscilação que ela tem, toda a pancada com a qual ela recebe. O Jumelo original, ele automaticamente devido não ter nenhum tipo de articulação, ser um sistema completamente rígido, ele automaticamente já transmite essa vibração, essa pancada para a própria carroceria. Ou seja, torna o sistema um pouco mais seco, torna todo o sistema mais desconfortável, tornando o carro ali, muitas vezes, em uma situação de alta velocidade, um pouco mais instável. Já com o sistema, por exemplo, aqui, do nosso picape Comfort, pelo fato dele apresentar esse mecanismo, o qual consegue modelar melhor toda essa vibração, as pancadas, as oscilações, enfim. Ele reduz e muito esse tipo de vibração, essa transmissão de todo o modelar da suspensão para a própria carroceria. Ou seja, não é algo somente estético, mas também é algo que é funcional. A gente pôde já ver algumas outras pessoas que também utilizaram esse tipo de sistema e gostaram bastante. E o meu feedback a respeito aqui do próprio picape Comfort é completamente positivo e você nota que a caminhonete fica muito melhor. À medida que você aumenta a velocidade em um pavimento ruim, você consegue sentir ainda mais a melhora em todo o sistema. Principalmente quando você anda naquelas costelas de vaca, você anda por aquele pavimento um pouco mais seco, aquele chão batido, onde tem muita vibração. É aí que você consegue notar ainda mais diferença do sistema. Você que anda, por exemplo, muito dentro da cidade com a sua caminhonete, você também vai notar, por exemplo, na hora de passar em uma lombada. O que antes a carroceria aqui, a caçamba, ela tendia a bater mais, passando um pouquinho com mais alta velocidade. Agora, ao passar em uma lombada mais rápido, você sente que ela consegue amortecer. A pancada não é tão seca. Como eu disse, novamente devido a esse tipo de articulação do próprio jumelo da picape Comfort. Bem, galera, e uma das grandes sacadas desse sistema aqui, que para fazer a instalação, você não tem que fazer nenhum tipo de modificação. Basta somente você retirar o próprio jumelo original e fazer a instalação do picape Comfort. E vocês vão ver aí nas imagens como a instalação é super simples e ela também é super rápida. Você consegue utilizar as próprias buchas originais do seu veículo. E aí, uma recomendação que eu sempre dou para vocês. Se for fazer esse tipo de instalação, já aproveita e faz a troca de todas as buchas aqui do próprio jumelo, para ter os melhores benefícios. Não adianta você colocar uma bucha que já está ressecada, que já está com folga, já está danificada. Então, já aproveita e troca, porque o custo desse tipo de manutenção também é barato. No meu caso aqui, uma bucha, por exemplo, eu paguei R$25, né? Para os tantos benefícios que eu vou ter, o conforto que eu vou ter é um preço muito mais baixo. E no nosso caso aqui, nós fizemos até mesmo um upgrade, que como vocês podem notar na caminhonete, ela está a duas polegadas mais alta. Nós escolhemos o próprio jumelo da picape Comfort com o Lift. Ou seja, em conjunto com os amortecedores novos que nós instalamos, está também o jumelo da picape Comfort, que proporcionou essa altura maior aqui da nossa caminhonete. E o mais bacana é que esse tipo de acessório tem muitas concessionárias, por exemplo, que já estão oferecendo logo após a venda do carro zero quilômetro. Ou seja, pode ser feito esse tipo de instalação na própria concessionária. Por isso, verifique com a concessionária aí o qual você comprou o seu carro. Ou então, uma oficina especializada que trabalha com suspensão para fazer esse tipo de instalação. É algo super simples, rápido e que de fato traz muitos resultados. E para concluir, galera, o que eu posso falar para vocês é que eu estou completamente satisfeito com o jumelo da picape Comfort. Isso que nós fizemos uma boa bateria de testes com a caminhonete antes de fazer a instalação, para poder sentir de fato se teria algum tipo de melhoria, se a caminhonete iria ficar mais confortável. E depois nós repetimos os mesmos testes, o mesmo pavimento, o mesmo local, e sentimos sim uma boa melhora de performance, uma melhoria significativa na questão do próprio conforto. Se você tem mais dúvidas sobre o próprio sistema de jumeas, ou então sobre os amorcedores que nós instalamos aqui, deixa aqui nos comentários e fica ligado nas próximas manutenções que nós vamos realizar aqui na nossa caminhonete, mostrando para você o passo a passo e te ensinando a maneira certa de cuidar bem aí do seu carro. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E se quer ter esse conteúdo e muito mais, já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui da nossa série de transformação da nossa Toyota Hilux. Espero mesmo que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais!